A gente que é mulher e acumula o trabalho fora de casa, com os afazeres domésticos, fica muitas vezes sobrecarregada, não é mesmo? O que pode até prejudicar a carreira profissional se a gente não tiver aquela rede de apoio familiar, por exemplo. E para enfrentar esse desequilíbrio social, o governo defende a implementação de uma política nacional de cuidados que assegure os direitos da mulher. Sobre esse assunto, eu conversei mais cedo com a Secretária Nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres, Rosane Silva. Acompanhe a entrevista. Secretária Rosane Silva, boa noite. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Dia. Seja bem-vinda. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os telespectadores. É uma alegria estar aqui com você. Secretária, o IBGE apurou que as mulheres brasileiras dedicam, em média, 24 horas e meia por semana aos afazeres domésticos, que incluem principalmente os cuidados com os familiares, às vezes filhos, às vezes pais, enfim. É quase o dobro do que o tempo que os homens dedicam a essas atividades domésticas. Qual que é o impacto disso na vida profissional da mulher? Tem um impacto brutal, porque muitas vezes, hoje a gente tem no nosso país, mais de 40% das chefes de família são mulheres. Então, significa que é essa mulher que vai para a rua trazer o sustento para a sua família. E aí, portanto, ela tem que conciliar o trabalho produtivo, que é o trabalho fora de casa, e o trabalho reprodutivo, que é o trabalho dentro de casa, que são os afazeres domésticos. Isso acaba impactando no cotidiano da vida dela, porque, primeiro, ela fica extremamente sobrecarregada, porque ela tem todo o trabalho fora de casa e, quando chega em casa, tem todo o trabalho doméstico, que é não somente cuidar dos filhos, dos idosos doentes, mas lavar roupa, organizar a casa, fazer a comida da família. Tudo é responsabilidade dela. E isso acaba impactando, inclusive, na vida profissional dela. Porque muitas mulheres acabam, para tentar conciliar esse tempo do trabalho dentro de casa e o trabalho fora de casa, ela acaba, muitas vezes, tendo que elas abrem mão de trabalhos melhor remunerados. Mas que exigem mais responsabilidade, mais tempo de dedicação. Mais dedicação no tempo de trabalho. Então, por exemplo, uma grande empresa, uma multinacional qualquer, que precisa viajar, que precisa se dedicar mais tempo. Uma mulher que tem filho, muitas vezes, ela abre mão da sua carreira ou da sua promoção para poder conciliar o cuidado, porque ela não tem quem cuide enquanto ela está fora. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje da desigualdade salarial entre homens e mulheres, porque as mulheres sempre têm que conciliar este trabalho doméstico com o trabalho produtivo, que é o trabalho fora de casa. Porque em casa ela não tem com quem conciliar esse trabalho. E mesmo ela tendo um companheiro ou alguém com quem ela vive uma relação afetiva, ela não tem com quem dividir esse trabalho, porque a responsabilidade fica só com ela. E a própria política de Estado ainda é muito aquém das necessidades da população. Então, é por isso que esse governo está propondo a implementação de uma política nacional de cuidados como forma de combater essa desigualdade, de melhorar, então, a divisão dessas responsabilidades em casa. É isso? É isso. Nós estamos, desde maio desse ano, em 17 ministérios aqui da Esplanada. Dos 37, tem 17 envolvidos na construção de que a gente está chamando de uma política nacional de cuidado, onde o tema do cuidado com a criança, o cuidado com o idoso, o cuidado com o doente, o cuidado com as pessoas com deficiência, o cuidado do cotidiano das casas, o cuidado doméstico, seja a responsabilidade do Estado, poder público, da sociedade, das empresas e das famílias. E dentro das famílias, não somente das mulheres. Os homens também participando deste cuidado. Porque, eu sempre digo, não tem nenhum lugar escrito que essa tarefa tem que ser nossa. A gente quer que os homens também participem disso. Todo mundo gosta de uma comida saborosa, todo mundo gosta de uma casa limpa, todo mundo gosta de uma roupa limpa. Por que o homem não pode contribuir com isso? Por que tem que ser só responsabilidade nossa? Por que nós estamos tão estressadas, doentes e sobrecarregadas? Porque nós estamos acumulando dois trabalhos. E sacrificando a carreira profissional, muitas vezes. E sacrificando a nossa carreira profissional e política. Muitas vezes as mulheres não entram também na vida pública por causa que precisa conciliar este tempo. Então, nós queremos ter direitos iguais. E ter direitos iguais é também dividir as responsabilidades familiares, é dividir o trabalho no cotidiano das nossas casas. Justo. E nessa discussão toda, secretária, algumas ações práticas já estão sendo implementadas. É o caso aí de lavanderias coletivas, tem também a proposta de restaurantes coletivos, enfim, alguns equipamentos que possam liberar a mulher desses afazeres. E também tem a questão de propor aí uma flexibilidade na jornada de trabalho da mulher nas empresas, é isso? A gente está com várias iniciativas. Uma delas é exatamente o que a gente está chamando de lavanderias coletivas. Que é um espaço público, como é uma creche hoje, por exemplo, as creches públicas. A gente leva a criança, a criança fica o dia todo lá, no final do dia, no final do trabalho, vai lá e busca a criança para casa com ela. A mesma coisa com as lavanderias coletivas. Nós queremos ter um espaço onde a gente possa levar as roupas, tanto a mulher como o homem. O homem também pode ir na lavanderia, não é só nós. Então, qualquer pessoa pode ir lá, levar aquelas roupas, deixar com a equipe que vai estar lá à disposição. Essa roupa vai ser limpa, lavada, passada. No final do dia, passa lá, pega essa roupa, vai para casa. Os restaurantes coletivos, é a mesma coisa. A gente quer chegar num dia, a gente ter restaurantes coletivos aonde a mulher possa, principalmente no final do dia, à noite, a mulher possa passar no restaurante, comprar comida, levar para casa e comer com a sua família. Ou na hora do almoço, ou no café da manhã. Então, a ideia desses instrumentos de política pública é exatamente para liberar o nosso tempo. E a mesma coisa, e o governo federal já está agindo nesse sentido, ampliando as escolas de tempo integral, ampliando a política de creche. Nós temos um grande desafio, que é repensar o que é a política para os idosos. Nós vamos ter centros dias, que são esses espaços coletivos, aonde os idosos possam ir, possam socializar. E a população brasileira está envelhecendo, vamos precisar cada vez mais disso. Muito, muito. Esse é um grande desafio, que a gente está nesse diálogo interno dentro do governo federal, inclusive olhando as experiências internacionais, para a gente construir o que é a nossa política nacional de cuidado. Esse foi um desafio que o presidente Lula colocou para a gente, e a gente está muito afim, de fato, entregar algo que, de fato, mude a vida das mulheres. Muito bem. Para a gente encerrar, secretária, as empresas também estão sendo chamadas para dialogar a respeito disso e criar mecanismos que garantam as possibilidades de ascensão da mulher no trabalho? Sim, nós estamos em diálogo com as empresas, nós temos também um GTI, que é um grupo de trabalho interministerial, aí estão envolvidos 11 ministérios. A gente está envolvendo o setor empresarial, está discutindo isso com o setor empresarial, e a gente sabe que tem um conjunto de medidas. Você acabou de falar do tema da jornada de trabalho. O nosso país precisa avançar, a gente precisa retomar a redução da jornada de trabalho. Isso é bom para o país, isso é bom para as empresas, isso é bom para a população, porque uma redução de jornada de trabalho, isso vai gerar mais emprego, isso vai liberar o tempo, em especial das mulheres, para que a gente possa, inclusive, nos dedicar mais à nossa formação profissional, à nossa vida social. Rosane Silva, secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério da Mulher, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada, boa noite, agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouco sobre o que são as políticas públicas para as mulheres no nosso país.